Olha para o céu e agradece. A fraternidade está presente, invisível e sutil, auxiliando teus passos. Estás unido em alma a outras almas, consagradas ao mesmo propósito, e juntas impulsionam-se umas às outras, elevando-se na eterna espiral do amor universal. Com tua luz, atrai as almas que ainda não encontraram em si a força para atravessar a noite escura e sair do abismo, até que elas possam acender a própria tocha e, assim, iluminar o caminho dos que vêm atrás. Essa é a função da fraternidade crística. Ser uma luz que se compartilha e, assim, se expande por civilizações, horizontes, estrelas e dimensões. Uma infinita rede luminosa a serviço do fogo único e sagrado da criação. Peregrino, abre teu coração à verdade do amor. Ama o crescimento de todos os teus irmãos, humanos e dos reinos da natureza. A glória do outro é a tua glória. As diferentes espécies, povos, culturas, tribos, nações e religiões, são todas expressões de Deus, que se unem no céu como um único louvor, como um único caminho de retorno à casa do Pai. O caminho do amor. Assume a maravilhosa diversidade como parte de ti mesmo e restaura a sagrada unidade de Deus em tua consciência. Olha nos olhos de teu irmão e entende que juntos são um. Nele, assim como em você, está a verdade do universo. Vê em seus olhos o infinito, a transcendência absoluta e serve-o com humildade. Apenas quando a necessidade do próximo transcende as tuas, que podes compreender um pouco a essência do verdadeiro amor que vieste aprender neste mundo. Amo a todos os homens como Cristo te amou, te ama e te ensina a amar. Cultiva, peregrino, a gratidão pelos irmãos que te aproximaram da chama do Cristo interno quando tu ainda não havias. Entrega-te à vida única e caminha servindo à criação com a tocha da devoção acesa. Assim, algum dia, toda a irmandade da terra poderá ver a glória de Deus. O infinito nos espera a todos, por igual. O infinito nos espera a todos, por igual.